Essa é a última pergunta que eu preciso pra saber se ela realmente tá disposta a fazer isso Ou se tipo assim, sei lá, tá ligado? Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte, tô aqui agora, aqui em casa, né, aqui na parte de cima Por que eu tô aqui na parte de cima? Vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Quero falar uma coisa pra vocês Hoje eu vou tentar trollar minha namorada criando um perfil falso Só que eu não vou só criar um perfil falso e tudo mais e começar a dar em cima Não, porque eu já fiz isso uma vez, inclusive Deixa eu só fechar essa janela aqui, que tá dando uma barulheira, mano Enfim, continuando, eu não vou só criar um perfil falso, que eu já fiz isso e, tá ligado? Pelo que eu me lembre, não deu muito certo Dessa vez, mano, eu vou criar, sim, um outro perfil Só que eu vou fingir ser, assim, o ex-namorado da Natália Ah, vou fingir ser o ex-namorado da Natália da época de escola O que acontece? Nesses últimos dias, ela tava me contando sobre um brush que ela tinha na escola dela, tá ligado? Brush de escola, de época de escola E aí ela me falou o nome desse cara, mano E aí eu fiquei pensando, pô, o que esse cara deve estar fazendo hoje, tá ligado? Anos depois da época de escola da Natália Então eu decidi criar um perfil Na verdade eu não vou criar Eu vou pegar um número de telefone que eu tenho, velho, de celular e tudo mais E vou chamar a Natália no WhatsApp fingindo ser esse cara, tá ligado? E eu quero ver o seguinte Se ela ainda acha que esse cara é um crushzinho dela Se ela ainda tem um crush nesse cara Ou se, sei lá, tipo assim, isso aí ficou da época de escola Não tem nada a ver mais, tudo mais É coisa da minha cabeça, enfim, a gente vai saber depois que eu chamar ela, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou lá embaixo Vou pegar o meu Macbook E vou falar com a Natália que eu vou sair de casa Ah, amor, vou resolver uns negócios lá, tal Vou ter que sair Aí, na verdade, eu não vou sair Eu vou vir aqui pra cima Porque aqui ela não me escuta, eu tô longe dela E aí eu vou começar a trocar ideia com ela pelo WhatsApp, tá? Então, mano, eu espero que dê certo Eu acho que vai dar certo e não tem como dar errado Ela vai achar que eu não tô em casa, então, tipo assim Ela não vai nem desconfiar de que eu possa estar trolando ela, tá ligado? E não é uma trollagem Eu quero, na verdade, ver se ela vai dar abertura pro cara ou não Vamos pegar logo, vamos resolver isso aqui que eu quero ver como é que vai ser Nossa, tá escuro aqui no estúdio Oi, meu amor Oi Preciso resolver algumas coisas E o quê? Ah, de banco e tudo mais Eu vou ali, no banco, rapidinho, tá? Você vai ter que ir lá? Vou ter que ir lá agora, correndo Tá bom? Daqui a pouco eu tô de volta aí, viu? Beleza Beijos O que? Posso que eu gostei? Você quer ir comigo? Ah, você quer ir comigo, né? Entendi É... É mentira Eu vou trollar a tinta Eu vou só trollar a tinta Mas, ó Não conta pra ela, tá? Você vai me ajudar nessa? Eu sim Beleza, rapaziada Contem pra mim Entendeu? Não dá pra ir comigo por causa disso Entendeu, Lívia? É coisa séria Vou lá, tá? Hum... Tchau Beleza, beleza, beleza Cheguei aqui em cima, galera Natalia acha que eu saí Eu fiz barulho na porta, mano Pra ela achar que eu realmente saí, né? Vamos lá, galera Já tô preparado aqui Aqui vocês podem ver que eu tirei a minha foto Tá vendo? Justamente pra, tipo assim Parecer uma outra pessoa mesmo Tá ligado? Tô com outro número E nesse número que eu tinha Eu tinha uma outra foto Tirei ela pra parecer, assim Um contato zero Já tô aqui Na conversa com ela E vamos mandar a primeira mensagem, mano Olha só Oi, Nati Pra começar, mano Pra trocar ideia Começar a trocar ideia Puxar um assuntozinho ali Entendeu? Vamos esperar Olha só, rapaziada Ela respondeu Oi, quem é? Esse é o meu momento Eu não posso errar agora Aí, ó Sou o Lucas Silva Que estudou com você Lembra? Agora, vamos ver Se ela vai responder Se ela falar que não lembra Já era, né, mano? Porque aí eu vou ter que começar A lembrar De coisas que eles fizeram juntos Sendo que nem eu lembro Porque eu não fiz parte disso Eu não sou o Lucas Silva Entendeu? Então, assim Eu sei que existem Vários Lucas Silvas por aí Mas ela tem que lembrar Que esse é o Lucas Silva Que era crush dela Vamos ver se ela vai lembrar Ah, ela lembrou Ela lembrou, rapaziada Lembro sim Boa, 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 boa Tá, já é meio caminho andado Mano, agora é só continuar Trocando ideia Olha o que eu mandei, gente Estava lembrando de você Esses dias Pra ver o que ela fala, né? Se ela também tava lembrando Ou não Como está? Pra puxar um assuntozinho, né? Olha, ela tá ditando Ela tá ditando Eu tô ditando Eu também Estou bem E você? Esse eu também Foi ela querendo dizer Que também tava lembrando Dele esses dias Mas tudo bem Ela realmente tava lembrando Meu Deus do céu Vamos lá Vou mandar essa frase pra ela Estou melhor agora Que te encontrei Já comecei, mano Já comecei a jogar Aquele verde ali Pra tentar colher maduro Entendeu? Posso tá falando aqui De forma amigável Ou posso tá, né? Já jogando um verde Pra ver se ela vai cair Olha o que ela mandou, rapaziada Um coração Tá, pode ter sido De forma amigável Também não vou me precipitar Já achando que ela tá Fazendo alguma coisa Deixa eu ver O que eu vou mandar pra ela Você está namorando? Ai, meu Deus Mandei mensagem errada Mas tudo bem Acho que ela vai entender Olha só, olha só Ela respondeu Estou sim E você? Beleza Já fico mais tranquilo Que ela deixou claro ali Que ela tá comprometida Entendeu? Que ela tá namorando Mas eu vou insistir, mano Eu vou insistir com ela, ó Terminei recentemente Sei lá Joguei um verde pra ela Falando que eu terminei Pra ela achar o quê? Que eu tô meio desamparado Tô precisando de trocar uma ideia E tal Sei lá Não sei se eu marco com ela Já de sair Ela não tá mostrando Que tá querendo sair Alguma coisa assim Ela só tá respondendo ele Aqui, ela falou Nossa, sério Sério Estava precisando Encontrar Com Alguém Para conversar Meu Deus do céu Eu não tô colocando acento Nas palavras, rapaziada Porque Eu tô com uma mão só Pra fazer tudo isso É difícil, entendeu? Mas é até bom Que a Natália sabe Que eu sou muito chato Com palavras Então Eu gosto de acentuar Bem as palavras Usar vírgula E aqui Eu tô escrevendo De qualquer jeito Tô escrevendo sem acento Sem vírgula Sem nada Então Ela vai ver que assim É outra pessoa Que tá digitando Tá ligado? Olha aqui, rapaziada Ela falou Wise E mandou outra mensagem Calma, calma Deixa eu ver Não mostrou Podemos marcar se quiser Não, não tô acreditando Não, não, não Não, não Agora tá ficando Esquisito isso aqui Eu falei assim Estava precisando Encontrar alguém Pra conversar Aí ela fala Podemos marcar se quiser Marcar o que? Como assim? Tá, porque tá Quero marcar agora Um encontro Com o crushzinho de escola Não, isso aqui tá errado Mas só eu e você Sem seu namorado Mandei, ó Só pra ver O que ela vai falar, mano Porque sinceramente Agora não tem outra opção, mano Agora deixei na cara De que eu tô dando em cima Tá ligado? Podemos marcar sim Você tá brincando comigo, né? Você queria ir aonde? Como assim, mano? Ela tá marcando de encontrar Com o crush dela Sem eu ir junto? Tipo assim E aonde ele quiser? Não, tá de brincadeira Não é possível Você escolhe Vou aonde quiser Pra te ver Agora eu deixei mais claro ainda Se não tava claro Agora tá mais claro ainda Eu falei Você escolhe Vou aonde quiser Pra te ver Ou seja Aonde ela quiser Eu vou Só pra poder ver ela Tipo assim Dei em cima total agora Olha, ela tá digitando, gente Ela tá digitando Ela tá digitando Vamos ver Vamos ver Podemos ir no shopping Não, não Não tô acreditando isso, não Não, não tô acreditando, mano Ela tá marcando de ir no shopping Com o crush dela Sem eu Sem me levar Eu quero ver se ela iria me contar Tá ligado? Ou se seria tudo escondido Mas você vai contar pro seu namorado? É isso que eu quero saber, ué Não é possível Isso aqui é um absurdo Tipo assim Essa é a última pergunta que eu preciso Pra saber se ela realmente Tá disposta a fazer isso Ou se tipo assim Sei lá Tá ligado? Não, porque não é possível Não é possível Tipo assim Eu quero saber se pelo menos Ela vai contar pra mim mesmo Ou se sei lá, mano Velho, não tô acreditando Que ela tá fazendo isso, velho Eu tô quase descendo ali E indo lá nela, mano Perguntando, tá ligado? Que palhaçada que é essa? Que é uma palhaçada Isso aqui é brincadeira, ué Não é possível Pô, decidi fazer isso aqui Só pra, sei lá Trollar ela Ver o que ela ia fazer Mas eu não imaginei Que ela fosse fazer Uma sacanagem dessa não, mano De verdade Gente, olha o que ela respondeu Posso não contar? Eu falei Você vai contar pro seu namorado? Ela falou Posso não contar E três pontinhos O que esses três pontinhos Querem dizer, mano? Não, de verdade De verdade Tá uma palhaçada isso aqui Tá uma palhaçada Vou falar, sei lá A gente pode ir no cinema, tá ligado? A gente pode ir no cinema Mandei Lancei, tá ligado? Cinema É o típico rolê De quando você vai Marcar um encontro Ou alguma coisa assim, mano Tá ligado? Não tem jeito Isso aqui não tem outra opção, não Agora eu quero ver Ela vai ter que responder Se ela responder Que vai no cinema, mano Aí já tá mais do que provado Pra mim De que ela tá, tá ligado? Dando, dando trela, mano Tá dando conversa, tá ligado? Será que não tem vergonha Na sua cara, não? O que é isso? Não, não Peraí, peraí O que é isso? Você não tem vergonha, não? Não, vergonha de quê? O que eu tô escondendo? Não, tô escondendo nada Tô escondendo nada O que é que você? Tá me escondendo alguma coisa? Eu nada Você que tá... Olivia, conta pro seu tio Do que você me contou? Eu contei Da sua trollagem Você tá falando sério, Lívia? Você contou pra ela Que eu tô trollando... Ah, não, Lívia Não, ai Contou tudo Nossa, mas eu ia te levar depois Eu contei só pra, sei lá Tipo assim Pra ela ver que eu não ia sair Porque ela queria sair comigo Falei, não, Lívia Eu não vou sair, não É uma trollagem que eu vou fazer com ela e tal Não, velho Não, aí é sacanagem Ela chegou lá Mas por que você tava lá? Dando outra e ela Pra ele Porque você vai ficar na trollagem Eu até gravei Meu Deus do céu, velho Não tô criticando Te gravei Vim aqui Você nem viu Você veio aqui? Você me gravou dali? Então quer dizer que Tá, eu não sei se eu fico mais tranquilo Ou se eu fico mais bolado Que é o seguinte Até quando eu vou trollar Você fica contra mim, Lívia? Mas a minha cabeça É pro chão da minha cabeça O que que tem? A minha cabeça vai ficar me ajudando, tá? A cabeça dela gosta dela me ajudar É isso Entendi Ela chegou lá pra mim no estúdio Eu tava indo mexendo com o computador Ela chegou lá e falou assim Dinda, posso te contar um segredo do Dinda? Eu falei, Lívia, pode? O Dinda vai fazer uma trollagem com você Vem, não tô acreditando Não tô acreditando É só porque eu te trolei uma vez Aí agora você quer ficar me trolando toda hora com a Dinda, né? Ela tem que se juntar a mim na Lívia Agora você tá se juntando a Dinda Pra ficar me trolando toda hora E pior que agora vocês nem me trollaram Tipo assim Ela só atrapalhou pra trollagem minha Sim Deixa eu entender Você tava gravando esse tempo inteiro? Sim Eu gravei tudo Todas as reações Vai saindo Tá saindo no seu canal então Você me trollando Com eu te trollando Agora Vem, não tô acreditando Ela simplesmente Enquanto eu tava aqui gravando Trollando ela aqui pelo WhatsApp Ela também tava gravando de lá Me trollando de lá Não, eu quero entrar no seu vídeo Não, sério mesmo Entra no canal dela Tá aí na descrição Entra e assiste esse vídeo dela Inclusive, eu deixei Eu preciso muito que você assista Porque eu deixei um recadinho Lá no meio do vídeo pra você Eu vou assistir Eu vou assistir Não, sinceramente Minha vontade era dar dislike Nesse seu vídeo, tá? Eu só não dou dislike Porque funcionou Sua trollagem funcionou comigo Pelo visto Enfim, rapaziada Ó Vou virar esse vídeo por aqui Eu não queria nem postar esse vídeo Pra falar real Porque é uma vergonha pra mim Não ter conseguido fazer essa trollagem Tá ligado? Mas enfim, mano Valeu Valeu a tentativa Né? Ainda bem que é mentira Porque aí eu fico até mais tranquilo Minha cabeça fica até mais tranquila É isso, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo E, mano É isso Se inscreve no canal E deixa o like, tá? Falou Até a próxima tentativa Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON